E eu, eu fui marcado, eu fui lavado Eu fui curado pelo sangue de Jesus Eu fui marcado, santificado Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Eu fui marcado, eu fui lavado Eu fui curado pelo sangue de Jesus Eu fui marcado, santificado Eu fui curado pelo sangue de Jesus